Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 30 de junho, estamos dando início a mais uma videoaula de história. Falaremos sobre as famílias e suas histórias, direitos e deveres da família, árvores genealógicas. E para concluir, faremos a atividade do livro didático de história, páginas 11 e 12. Nós já conversamos um pouquinho sobre o primeiro tema, não é? A família e suas histórias. Nesse tempo, descobrimos muitas informações importantes, como a formação da nossa família, a questão da nossa árvore genealógica, como foi formada, por que existem famílias maiores e outras menores, por que existem regras para serem trabalhadas em cada família, por que precisa ter a questão do respeito a essas regras. E agora, falando sobre direitos e deveres da família, a gente volta também a conversar sobre essa questão dessas regras. Observe só as informações. Em uma família, a união e a cooperação são fatores muito importantes para a boa convivência de todos. Então, para existir uma boa convivência, tem duas palavrinhas que se destacaram aqui, ó. União e cooperação. Todos precisam se unir e cooperar para que as coisas aconteçam de forma satisfatória para todos em uma família. E aí a gente pergunta, que coisas, né? Que ações? No ambiente familiar em que uma família vive, há muito o que fazer. Lavar, limpar, cozinhar, consertar, consertar o que está quebrado, comprar alimentos, arrumar a cama e várias outras funções. Então, lembra aquelas duas palavrinhas que a gente destacou? A união e a cooperação? Pois é, elas são fundamentais. Porque se cada um não fizer a sua parte e muitas vezes, né, ajudar a parte de outros componentes da família, a gente realmente não vai conseguir ter uma convivência saudável, não é? Cada pessoa da família deve cooperar para que tudo dê certo, sabendo que todos têm direitos e deveres. Viu? Que interessante, não é? Então, mais uma vez, a gente observa que a união e a cooperação são extremamente importantes para que tudo ocorra de maneira satisfatória. E aqui, ela fala exatamente, olha, direitos e deveres, que foi o tema, né, que a gente viu, certo? Então, quais serão esses direitos e deveres da família? Não é? Então, observando que cada um tem uma função, que essas funções devem ser realizadas e também podemos ajudar outros componentes da nossa família para que essas funções sejam concluídas de maneira bem tranquila, cada um está fazendo a sua parte. Mas aí a gente, quando volta a falar das crianças, né, qual é a função dessa criança na família, né? Qual é o seu papel na família? A gente sabe? A gente sabe que quando criança a gente precisa da proteção do papai, da mamãe, dos adultos, não é? Então, observem só. Quais os seus direitos e deveres dentro da sua família? Certo? Nós vamos descobrir da seguinte forma. Aqui nós temos algumas gravuras que nos dão, né, a informação que precisamos. O que uma criança pode fazer dentro de sua casa para cumprir com os seus direitos e deveres? Você pode ajudar o papai ou a mamãe em alguma atividade da sua casa. Você pode arrumar sua caminha quando você acordar. Você pode arrumar suas roupinhas, cuidar de algumas plantinhas, organizar os seus brinquedos após a brincadeira, né? Ah, o que a gente pode fazer também? Arrumar o material escolar. Depois que termina de realizar todas as atividades, guarda tudo na mochilinha para não esquecer nada para outro dia, né? Então, são pequenos gestos que você vai fazendo e ajudando, dando a sua colaboração. Você é uma pessoa importante para a sua família. Você é tão importante, gente, que tem direitos específicos para as crianças e que precisam ser conhecidos. Para isso, vocês vão assistir agora, certo? Um vídeo que vai explicar direitinho como todos esses direitos foram criados para quê? Olhem só. O que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos da Criança? Como será que isso aconteceu, hein? Olá, eu sou a Michele e falo diretamente de Nova York, mais precisamente da sede da Organização das Nações Unidas. Hoje, acontecerá aqui uma importante votação sobre os direitos da criança. Vamos tentar falar com o secretário-geral da ONU. Senhor secretário, por favor, uma palavrinha, uma palavrinha. Não, 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 uma palavrinha, só uma palavrinha, senhor. O que o senhor está achando do evento? Eu estou muito feliz com este evento. Estamos recebendo mais de 78 líderes representantes de vários países do mundo, todos empenhados em garantir os direitos das crianças. Estou confiante de que será uma boa reunião. Muito obrigada. Bom, como vocês podem ver, muita gente está chegando por aqui. Temos aqui os membros do Comitê Social, Humanitário e Cultural, que fazem parte da Assembleia Geral da ONU. Parece que a votação vai começar. Vamos acompanhar. Com licença. Ok, ok. Muito bem, muito bem. Já estão ligados os tradutores simultâneos para as diversas línguas dos diversos países? Ok, então, muito bem, podemos começar. Vamos lá. Eu, como secretário-geral da ONU, quero abrir esta sessão dizendo o seguinte, dizendo que a criança, em qualquer lugar do mundo, antes e depois do seu nascimento, merece cuidados especiais. A humanidade deve fazer o melhor dos esforços para proteger a criança e garantir que ela tenha uma infância feliz. Bom, acredito que devemos pensar em aproximadamente 10 direitos básicos para as crianças. Vamos garantir 10? Ok, ok, ok. Então, atenção. Declaramos aqui que o primeiro direito da criança é toda criança, independente da cor, da raça, do sexo, da língua, da nacionalidade ou da religião, tem direito a esta declaração. Pois eu proponho, eu proponho que o segundo direito seja toda criança tem direito de crescer protegida e bem tratada em condições de liberdade e dignidade. terceiro direito, toda criança tem direito de ter um nome e de crescer num país que possa chamar de seu. Quarto direito, toda criança tem direito a uma vida saudável, com alimentação, moradia, recreação e atendimento médico adequado. Muito bom, agora esperamos que todos esses 10 direitos sejam cumpridos em todos os lugares do mundo. Bom, parece que o secretário-geral da ONU vai dar umas últimas palavras. Ok, ok, ok. Muito bem, muito bem. Eu quero, então, agradecer a todos os países que estiveram presentes aqui e ajudaram neste dia. 20 de novembro de 1959 a proclamar a Declaração dos Direitos da Criança. Muito bom, muito bom. Agora é oficial. Nós, do Jornal, ficaremos de olho. Eu sou a repórter Michele e falo diretamente de Nova York. Muito bem. Gostei, gostei. Dizem que foi mais ou menos assim a história, não é mais ou menos assim. Pois é, mas será que 50 anos depois, assim, depois de tanto tempo, será que todas as crianças do mundo podem realmente desfrutar desses direitos? Boa pergunta, Doroteia, boa pergunta. Por isso que eu acho que toda criança tem que conhecer esses direitos. Para poder lutar por esses direitos, não é mesmo? E agora que eu aprendi todos os direitos, eu acho, não, eu tenho certeza que eu tenho direito a um descanso. Boa! Boa! Descanso, descans, descans, descans pra todo mundo. É ótimo, descansa é um bom dia. Bom, a gente vai, mas a gente volta. É, até já. A gente tem o direito de brincar. Brincar! 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 exatamente no respeito que as crianças precisam ter. Desde o momento que nascem, já tem direito a uma família, a um nome, a um lar, tem direito à escola, tem direito à saúde, a moradia, são muitos direitos. Mas nós precisamos ficar nos questionando. Sabe esses questionamentos que foram feitos no final do vídeo por esses personagens? Pois é, nós devemos também nos questionar. Será que esses direitos estão sendo respeitados por todas as pessoas e em todos os lugares do mundo? Vocês sabiam que a gente também precisa ficar atento a isso? E que tem algumas formas da gente tentar fazer com que esses direitos realmente sejam realizados, né? Todos esses direitos sejam cumpridos. A gente precisa fazer com que isso aconteça, tá? Então agora, como uma forma da gente aprender mais sobre esses direitos, vamos ouvir uma música que é bem interessante. Primeiro princípio. A criança tem direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. A criança tem direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Criança tem direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Crianças, viver sem emprego, sei, né? É bem melhor. Crianças, a infância não demora, logo, logo vai passar. Vamos todos juntos brincar Meninos e meninas, não olhem cor, nem religião, nem raça Chame os que não tem mamãe, que o papai tá lá no céu E os que dormem lá na praça Meninos e meninas, não olhem raça, religião, nem cor Chame os filhos do bombeiro, os dois gêmeos do padeiro E o caçula do doutor Crianças, a vida tem virtudes e defeitos Crianças, viver em harmonia é bem melhor Crianças, a infância não demora, logo, logo vai passar Vamos todos juntos brincar Meninos e meninas, não olhem cor, nem raça, religião Os amigos valem ouro, amizade é um tesouro para todo o coração Após ouvirmos essa música, comprovamos mais uma vez A importância desses direitos, da existência deles e do cumprimento Cada cidadão deve ter esse seu direito exercido de maneira muito tranquila E se nós percebermos que esses direitos não estão sendo comprovados Que as pessoas realmente não estão tendo esses direitos respeitados Nós podemos fazer com que eles sejam respeitados Depende de cada um de nós essa ajuda Agora, falando um pouquinho sobre a nossa árvore genealógica A gente tem aqui algumas informações que vão fazermos refletir um pouquinho sobre isso Então, ela começa dizendo assim Uma família é como uma árvore Crescemos em direções diferentes Mas nossas raízes são uma só Certo? Então, uma árvore representa a formação da nossa família A árvore genealógica Tem uma base muito sólida E, através dessa base, nós vamos crescendo Então, tem ali a raiz Raiz, de onde viemos? Família paterna, família materna Quando papai e mamãe têm seus filhos Futuramente, esses filhos vão formar novas famílias Então, eles vão florescer, né? Vão aumentar, vão ampliar a família Porém, as raízes serão as mesmas Porque eles vão manter seus sobrenomes, suas origens Mas também vão agregar uma nova família Certo? Então, como isso é importante? Para entendermos melhor essa questão da árvore genealógica Vamos assistir um pouquinho a um vídeo Que vai esclarecer mais informações sobre isso Prestem bem atenção Ai, Tiago, estou preocupada Não sei como começar a fazer a tarefa que temos por amanhã Temos que fazer uma árvore genealógica É, e uma árvore genealógica é a história do crescimento das famílias Montada em um desenho em forma de árvore Tire uma ideia Poderíamos perguntar a nossos avós sobre a história das nossas famílias Hum, você tem razão Vamos começar já com umas entrevistas O que você acha da gente repassar o que vimos na aula E a tarefa que a professora passou antes de começar? Para hoje, tinham que trazer um desenho da sua família Eu fiz um desenho pequeno porque na minha casa somos muitas pessoas É importante que saibamos que nem todas as famílias são iguais Alguns de vocês têm mais irmãos do que outros E outros são filhos únicos Além disso, podem morar com seus avós Seus tios, seus primos, seus cunhados Sua mãe, seu pai, com algum deles Com os dois ou com nenhum dos dois Eu proponho para vocês que amanhã tragam a árvore genealógica da sua família Para que conheçam assim de onde vem a sua história Que bom! Queríamos montar uma árvore genealógica e não fizemos só isso Além disso, aprendemos muita coisa Você tem muita razão Não deixo agora de chegar à escola amanhã e ver a árvore genealógica dos nossos colegas É, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos Viram? Mais uma vez as crianças que representaram tão bem esse vídeo Nos mostraram a importância dessas pessoas que fazem parte da nossa família Para nos contar um pouquinho sobre a nossa história E agora é com vocês Vamos fazer uma entrevista com integrantes da nossa família E através dessa entrevista vamos descobrir Quem é o parente mais velho? Quais características você tem em comum com algum parente da sua família? Quais os tipos de eventos, datas em que a sua família se reúne? Certo? Tudo isso é importante para a gente conseguir descobrir mais informações da nossa família Então depois que vocês estiverem com essas informações organizadas A gente vai conversar e compartilhar no nosso debate, tá? Espero que vocês tenham gostado Vou esperar vocês com muito carinho no nosso debate, tá bom? Então, beijinhos e até a próxima! Tchau! Oi gente, voltei! Dando continuidade a nossa videoaula de terça-feira, 30 de junho Trabalhando agora com artes Vamos conversar sobre De olho nos animais Tamanho e movimento E os direitos dos animais Quando a gente falou nas aulas passadas Sobre a questão dos animais Envolvendo o movimento deles Tamanhos, semelhanças, diferenças A gente aprendeu muita coisa Mas hoje A gente tem um animal específico, certo? Que ele está em destaque Porque ele faz parte da nossa atividade de casa E essa atividade será no livro didático de artes Páginas 6 e 7, certo? Então vamos ficar atentos às informações Para que a gente consiga Além de aprender mais informações importantes Sobre os animais A gente também consiga fazer uma atividade De forma muito tranquila, certo? Então olhem só Conhecendo o habitat dos animais O que é habitat? Vocês lembram dessa palavrinha? Exatamente a morada deles O local onde eles vivem Cada animal, de acordo com a sua espécie Vive em determinado lugar, certo? E vivendo nesse determinado lugar Eles têm características que são específicas desse lugar Por exemplo Animais que vivem na água Eles terão características de animais aquáticos, né? Animais marinhos Animais que vivem na terra, né? Tem animais que rastejam Tem animais que pulam Tem animais que andam, né? Tem várias características Além de características físicas mesmo, né? Animais com penas Animais com pelos, certo? Aqui a gente vai começar falando Sobre o canguru Exatamente, gente O canguru é o nosso animalzinho Que estará em destaque no nosso livro Então a gente vai observar exatamente Olha só as características deles, certo? Eles têm pernas longas Eles são muito rápidos, né? Eles pulam alto E numa velocidade muito grande Essa é a forma deles se locomoverem E vocês observaram Que eles têm, né? Uma bolsa Onde eles guardam o filhote Enquanto o filhote é bebê Mas olha só Quanta característica interessante, não é? E olha só Gente, o cavalo marinho Aqui a gente colocou Nós colocamos dois cavalos marinhos O cavalo marinho O principal é esse aqui, certo? Vocês observam a forma de locomoção dele E aqui ao lado Nós colocamos um Para exemplificar Como é a formação do corpo dele Certo? Formado por ossos Certo? E depois a gente vai conversar Durante o nosso debate Sobre curiosidades desses animais Tá certo? Então fiquem atentos Podem pesquisar informações E levá-las durante o nosso debate Tá bom? Eita, olha só Uma cobra Olha só como é que ela se locomove Rastejando pelo chão Certo? Então é mais um animalzinho aí Que vocês vão pesquisar informações, né? Tem aquelas que são venenosas Tem as que não são venenosas Certo? Um dia a gente pode encontrá-las, né? Onde elas vivem Né? Olha só E o pinguim Né? Olha como ele caminha Né? Bem rapidinho, né? As patinhas bem pequenininhas Certo? Olha onde ele vive Tá? Então Tudo isso, gente Está sendo abordado em artes, né? Porque está mostrando a questão Do movimento deles E muitas vezes A gente brinca De imitar esses animais Não é? Tem uma brincadeira muito interessante Que a gente vai fazer Para realizar a atividade Está certo? Relacionado a artes Então fica atento Olha só A gente também falou Sobre a questão Do direito dos animais Não foi? Olha só Do mesmo jeito Do mesmo jeito que Em história Nós enfocamos O direito das famílias Direitos e deveres E falamos especificamente Sobre os direitos Que as crianças têm Em artes A gente vai falar Dos direitos dos animais Para isso Vocês vão assistir A esse vídeo Com bastante atenção E a gente conversa Já já sobre ele Tá bom? O que é isso? A vida de bicho é mesmo muito boa O pato nada alegre na lagoa Passarinho voa livre pelo céu no ar Baleia mergulha no mar A vida de bicho é mesmo muito boa O pato nada alegre na lagoa Passarinho voa livre pelo céu no ar Baleia mergulha no mar Cada um tem o seu lugar Você na sua casa, eu na minha casa E o bicho no seu habitat Na selva, no oceano, no deserto, na floresta No rio, na geleira ou no pantanal Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz No seu habitat natural A vida de bicho é mesmo muito boa O pato nada alegre na lagoa Passarinho voa livre pelo céu no ar Baleia mergulha no mar A vida de bicho é mesmo muito boa O pato nada alegre na lagoa Passarinho voa livre pelo céu no ar Baleia mergulha no mar Baleia mergulha no mar Cada um tem o seu lugar Você na sua casa, eu na minha casa Baleia mergulha no mar A vida de bicho é mesmo muito boa No rio, na geleira ou no pantanal Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz No seu habitat natural A vida de bicho é mesmo muito boa O pato nada alegre na lagoa Passarinho voa livre pelo céu no ar Baleia mergulha no mar A vida de bicho é mesmo muito boa O pato nada alegre na lagoa Passarinho voa livre pelo céu no ar Baleia mergulha no mar Baleia mergulha no mar Baleia mergulha no mar A vida de bicho é mesmo muito boa O pato nada alegre na lagoa O passarinho voa livre pelo céu no ar Baleia, vermelha no mar Cada um tem o seu lugar Você na sua casa, eu na minha casa E o bicho no seu habitat Na selva, no oceano, no deserto, na floresta No rio, na geleira ou no pantanal Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz No seu habitat natural A vida de bicho é mesmo muito boa O pato nada alegre na lagoa Passarinho boa, livre pelo céu no ar Baleia, vermelha no mar A vida de bicho é mesmo muito boa O pato nada alegre na lagoa Passarinho boa, livre pelo céu no ar Baleia, vermelha no mar Baleia, vermelha no mar Mônica quer um cachorrinho E você, ao adotar ou comprar um cãozinho Lembre-se, há muitos tipos Os mais bravos, os brincalhões Cães de diversos tamanhos Na sua casa precisa ter um espaço para ele É preciso garantir uma boa alimentação Para o seu cachorrinho Ter tempo para passear com ele Dar carinho e atenção Cuidar de sua higiene Cuidar de sua saúde E mantê-lo vacinado Assim o seu cachorrinho vai crescer feliz e saudável E nunca abandone seu amiguinho A turma da Mônica avisa Nunca mexa com um cão solto ou preso Faz parte do instinto do animal A guarda do seu território Não provoque o cão Nem puxe o seu rabo, as orelhas Ou chacoalhe a cabeça dele Peça permissão ao dono Antes de tocar o animal Mas não toque um animal Que está dormindo ou comendo Assim você e seus amiguinhos Podem evitar a agressão de um cão ou gato E todo mundo vai poder brincar e divertir-se a vontade Nunca abandone seu amiguinho A turma da Mônica e você Precisam saber que não devemos chegar perto de um cão Quando ele está comendo ou com brinquedos Nem quando está dormindo É importante dedicar um tempo para exercícios e brincadeiras E manter suas vacinas em dia Não deixe um cão num espaço pequeno Para ele não ficar agressivo Como a Mônica Siga esses conselhos Para que você e seu cachorrinho Possam brincar felizes e sem perigo Para sempre Nunca abandone seu amiguinho A turma da Mônica avisa Vacine seus animais de estimação regularmente Para evitar doenças como a raiva Se você for mordido Lave o ferimento com água e sabão E procure um posto de saúde Com espaço, boa alimentação, higiene, carinho e muita saúde Seu bichinho de estimação vai ficar super feliz para sempre Ah, e nunca abandone seu amiguinho Vira gente Como é importante a gente cuidar bem do nosso animalzinho A partir do momento que você compra ou ganha ou adota um animalzinho Você tem que entender que você precisa dar a ele todos os cuidados necessários Você tem que ter todos os cuidados com ele Você tem que vacinar Tem que dar uma boa alimentação Tem que cuidar do banho Tem que levar para passear Certo? Para que ele se torne um animal adulto saudável Ele consiga viver muito tempo na sua família Lhe dando alegria Certo? Sendo um amigo leal Tá? Mas a gente precisa, certo? Cumprir com as nossas obrigações relacionadas a eles Porque eles merecem também todo o nosso cuidado Todo o nosso carinho Então, existem gente Algumas regrinhas, né? Algumas leis que são específicas Sobre a questão dos cuidados, né? Dos direitos que a gente Que os animais têm E dos cuidados que a gente precisa ter com ele Então, elas estão aqui na cartilha de defesa do animal Nenhum animal pode sofrer qualquer tipo de maltrato Certo? Se por acaso você ficar sabendo de alguém que está maltratando algum animal Você pode denunciar, certo? Porque eles são animais extremamente indefesos Olha só o tamanho de um adulto E um animal de estimação, né? Um animalzinho que vive na casa da gente Muitas vezes as pessoas não maltratam os animais da sua casa Mas maltratam aqueles animais que vivem na rua Já está errado a questão de eles viverem na rua, né? Porque quando eu tenho um animalzinho Eu tenho que cuidar dele A partir do momento que eu deixo na rua Eu já estou maltratando Então, se alguém deixou esse animalzinho na rua Ele vai ficar com fome Ele vai ficar com sede Vai ficar com frio Não vai ter onde morar Onde dormir, né? E aí muitas pessoas aproveitam esses animais que estão abandonados E causam a eles algum tipo de maltrato, certo? Então a gente também tem que ficar atento, tá certo? Para se a gente observar algum tipo de conduta dessa A gente ter algum tipo de reação Que a gente possa pegá-los Protegê-los Quem quiser adotar, pode adotar Se você souber de algum local Que abrigue esses animais Você pode levá-los Para eles ficarem abrigados Certo? E também, gente Na maioria das vezes Esses lugares que abrigam esses animais Eles passam, às vezes, por algumas dificuldades Porque animal precisa de ração Precisa de remédio Precisa de vacina E isso, quando você tem um animal É um custo específico Quando você tem vários Que precisam, né? Das mesmas coisas Então é um gasto muito alto E aí as pessoas que adotam esses animais Que cuidam deles Eles recebem doações de remédio De alimento De dinheiro Para que eles consigam dar a esses animais Que foram abandonados Uma vida mais digna, certo? Então observem Aqui, gente No livrinho de vocês Vocês vão ter Uma brincadeira para fazer Certo? Que é o jogo da mímica Vocês viram Quando eu falei lá Sobre os animais O movimento dos animais Que a gente muitas vezes Faz brincadeira de imitar Pois é No nosso livrinho Tem uma atividade relacionada a isso Que você vai chamar o papai ou a mamãe Para brincar De jogo da mímica Então você vai pensar em um animal Vai relembrar quais são as características dele E vai pedir para o papai ou a mamãe Ou seus irmãozinhos Tentarem adivinhar Qual é esse animal Faz os movimentos Não pode falar Você faz só o movimento Imita o animal E pede para o papai ou a mamãe descobrir Quem for conseguir descobrir Vai ganhando pontos, tá? Se o amiguinho, o papai O irmãozinho, a mamãe Não conseguir descobrir Você ganha o ponto, tá? E se você For o seu momento Que o papai fizer O movimento para você descobrir E você não conseguir Quem vai ganhar o ponto É o papai ou a mamãe Ou o seu irmãozinho, tá? Então vai ser uma brincadeira muito legal Que vocês vão fazer E vão compartilhar com a gente Como foi esse momento, tá certo? Então olha só Façam tudo com muito capricho Com muita atenção Se preparem Tragam todas as novidades As curiosidades Para o nosso debate Que já já está aí E está chegando Beijinhos E até a próxima, gente Tchau